Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meus amores, hoje eu vim trazer pra vocês a receita de um shake caseiro rico em proteínas que é maravilhoso para ajudar naquele aumento mais rápido de sua massa muscular. Lembrando que você tem que associar a ilatrinos e a uma alimentação mais saudável, pois ele funciona como um suplemento caseiro que ajuda no ganho mais rápido de sua massa muscular. Ele é maravilhoso, é rico em vitaminas, fibras, proteínas e carboidratos e tudo isso é essencial para aquela construção de músculo. Ele é ideal pra você, minha amiga, que está com a meta de ficar com a cinturinha fina, a barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum em pouquíssimo tempo. Então vale super a pena, é uma receitinha super eficaz e que realmente funciona, pois vai te dar um excelente resultado. Com 20 dias você já vai estar notando aí a diferença. Mas lembre-se que é importantíssimo você associar treinos para obter um excelente resultado. E eu tenho aquela dica especial pra você que tá há um tempão aí na academia e ainda não alcançou aquele resultado desejado. Eu quero te apresentar o método bumbum na nuca. Gente, esse método é maravilhoso, pois ele é 100% garantido e vai te dar um excelente resultado. Nele você vai encontrar uma série de videoaulas com treinos e exercício físico que você precisa saber para aumentar os glúteos em pouquíssimo tempo. Então vale super a pena. Nele tem vários videoaulas, tem dicas de como você melhorar a sua alimentação para ter aquele ganho mais rápido de massa muscular. É um método que realmente funciona e é 100% garantido. Acessando aqui o primeiro link na descrição, você verá o depoimento das pessoas que comprou e teve um excelente resultado. Lá também tem as imagens com o antes e o depois. Então vale super a pena. Então não perca tempo, amiga. Garanta já o seu, pois ele está com preços promocionais nesse mês por tempo limitado. Acesse já o primeiro link aqui na descrição e garanta já o seu. Esse aqui é meu antes e depois, gente. Então vale super a pena. E se vocês gostam de vídeos com dicas assim, não se esqueçam de deixar muito like nesse vídeo e também de se inscrever no canal para quando sair vídeos novos, vocês não perderem. Bom, meus amores, agora vem comigo. Gente, os ingredientes que eu vou estar utilizando para essa vitamina caseira vai ser um copo do iogurte natural, que é excelente para a pele, para o cabelo, tem muito cálcio, é bom para os ossos e é um calmante natural. Serve para melhorar a imunidade, reduz riscos de câncer e é essencial para a alimentação. Eu vou fazer com um copo do iogurte, mas você pode fazer com um copo de água ou um copo de leite que seja de sua escolha, de sua preferência. Então o iogurte em si não é obrigatório, mas é uma excelente sugestão para você que quer estar sempre aí mudando a receitinha aos poucos para não enjoar aquele mesmo sabor todos os dias. Então eu estou sempre, às vezes eu faço com leite, às vezes faço com iogurte para não enjoar aquele mesmo sabor. Bom, o próximo ingrediente que eu vou estar adicionando será a banana, porque é uma fruta que auxilia naquele ganho mais rápido de massa muscular. Ela também é rica em vitaminas, em potássio e se você não gosta de fazer com essa fruta, você pode estar substituindo ela pelo abacate, porque é uma fruta também que é rica em potássio e que também vai estar dando o mesmo resultado, pois ela também ajuda a ganhar massa muscular bem mais rápido. Então você faz com banana ou com abacate, porque são frutas maravilhosas para esse tipo de receita. Bom, gente, eu vou estar adicionando também a farinha de aveia. Vou estar adicionando também uma colher da farinha de aveia, porque ela é fonte de proteínas, a aveia contribui para o ganho mais rápido de massa muscular, além de ajudar a reduzir o colesterol. Por ser rico em fibras, a aveia também desempenha uma função importante para modular a índice glicêmico do alimento. Então, ela proporciona mais sadiedade por mais tempo. Então, é um ingrediente que é super acessível, você encontra em qualquer supermercado, e é maravilhoso para esse tipo de receita. Então, é apenas uma colher aqui da aveia, porque eu estou adicionando também o próximo ingrediente, que será a proteína da soja. Mas se você não encontrar a proteína da soja, você pode adicionar de duas colheres de aveia para substituir. Gente, essa proteína isolada da soja eu comprei no site Zona Cerealista, que é uma loja online de produtos naturais. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você também queira comprar lá, porque os produtos lá são com preços bem acessíveis. Bom, a proteína da soja, ela ajuda na hipertrofia, o consumo de alimentos ricos em isoflavona. É maravilhoso, pois auxilia no ganho de massa muscular mais rápido. E é um ingrediente que é ideal para esse tipo de receita, de shakes de pré-treino, pós-treino, por ser rico em proteínas. E a quantidade que eu vou estar adicionando aqui da proteína da soja, será de apenas duas colheres. Bom, e depois você vai adicionar todos esses ingredientes no seu liquidificador ou copo do mixer, e vai bater por um minutinho até a sua receitinha estar pronta. Gente, é uma receita que você faz sempre para ingerir na hora, você não pode guardar, porque ela perde os nutrientes rapidamente, por ser uma receita natural. E também outra dica, se você quiser adoçar essa receitinha, o indicado é você adoçar com uma colherzinha de mel, porque é muito mais saudável do que o açúcar. O açúcar no nosso corpo, ele acaba virando gordurinha, principalmente na região da barriga. Então, evite o açúcar, tente melhorar a sua alimentação para o mais saudável possível, porque isso ajuda muito no ganho de massa muscular. E essa receitinha aqui, ela serve como pré-treino e também serve como pós-treino. Então, basta você ingerir um copo por dia, pode ser em 30 minutos antes do seu treino, ou 30 minutos após o seu treino, um copo por dia já é essencial para você obter um excelente resultado, associando a treinos. Então, lembre-se que treinos também é fundamental, porque essa receitinha, ela vai funcionar como um suplemento caseiro. Então, vai auxiliar num ganho mais rápido de massa muscular para você, que não tem condição de estar comprando whey, que é muito caro. Então, essas receitinhas naturais aqui também dão um ótimo resultado. E, com 20 dias, você já vai estar notando aí a diferença. A dica de hoje foi essa. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar muito like nesse vídeo e também de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. Um beijão e até o próximo vídeo.